Gilberto, com vocês. Boas noites. Enquanto há um desmonte no palco. Sempre que o tempo escapou Sento aqui pra ver o entardecer Ouvindo pássaros cantar E a vista livre para o infinito mar Atemporal, acima do bem e do mal Atemporal, acima do bem e do mal O teu amor me faz um índio Esquinto o sangue a vultubir E se quiser ficar comigo A minha tribo é aqui Atemporal, acima do bem e do mal Atemporal, acima do bem e do mal Enquanto me mantenho vivo Estou pensando em você Até parece um castigo É o preço pago pra sobreviver Atemporal, acima do bem e do mal Atemporal, acima do bem e do mal Atemporal, acima do bem e do mal Atemporal, acima de um bem e do mal Atemporal, composição minha e de Luciano Ciranda Luciano Ciranda é compositor, escritor, artista, multi-artista de Pernambuco, Recife Em memória de Pino Brother O tic-tac da bomba que faz ru Na porta da tua casa Pelo bem, num açoite O tic-tac da bomba que faz ru Está em todo lugar Adormiu a bagda, bagda Vou cuidar aqui a toda hora Na minha cabeça Assim não dá Eu quero ouvir música no ar O tic-tac da bomba que faz ru O tic-tac da bomba que faz ru Na porta da tua casa Pelo bem, num açoite O tic-tac da bomba que faz ru Está em todo lugar Adormiu a bagda A dor e o abanidade Adormiu a bagda O tic-tac da bomba que faz ru 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 explodiu A violência crescendo nos quatro cantos do Brasil Estado de calamidade é uma guerra civil Financiada por quem? E quem sabe ele reviu Quem sabe é que se explode sempre em cima do povo E vira um álbum fácil em meio a linha de fogo Bala perdida que nada Ela tem uma função Quer exterminar o crescimento da fortia pobre na ação O tic-tac da bomba que faz com o tic-tac da bomba Que fez-me explodir Que fez-me explodir A seleção natural hoje é feita a bala Não sei porquê então Que o povo se cala Viver como um bicho acuado É a sua opção Continuará sendo a presa nesse mudocão O tic-tac da bomba que faz com o tic-tac da bomba O tic-tac da bomba que fez-me explodir Valeu! Tic-tac da bomba, Zema da Silva, Gilbert Salles e Vino Prader Maurício Macuco us de Vino Pradeira Ah É Obrigado.